Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês estão me pedindo demais, então já quero curtida desde o início, hein? Sungas Verão 2022, bora falar aqui dos modelos de sungas que são, estão mais em alta aí, alguns mais em alta do que outros, mas bora trocar uma ideia sobre isso aqui, de qual é a sunga, o modelo ali ideal que você curte mais, você sente mais à vontade pra usar aí agora no verão 2022, beleza? Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora começar falando da sunga que é a mais usada aqui no Brasil, que é a sunga boxer. A sunga boxer é aquela que ela é um pouco mais comprida, ela chega ali a pegar no início da coxa, tem a galera que se sente bem mais confortável com esse tipo de sunga, porque ela, né, já pega maior parte ali, né, do corpo, é uma das maiores sungas que a gente usa aqui no Brasil, é a sunga boxer. Tem que ficar só atento na questão do corte, quando você for comprar, dá uma olhada lá no corte da marca, vê como é que fica ali, porque existem algumas que tem um corte bem estranho, então assim, acaba que não fica um caimento legal no teu corpo. Então, vai lá, sunga boxer, tem que ficar muito atento ao corte. Segundo modelo de sunga que eu quero falar aqui é a sunga short. Não tá tão em alta assim, eu nem nunca vi essa sunga ao vivo. Eu tô falando desse modelo porque, cara, quando a gente vai fazer a busca no Pinterest com sunga masculina, ou então cueca masculina, vem muito essa sunga short. Algumas eu acho bem interessante, tem até uns bolsos pegando, indo nesse sentido de, é, moda utilitária, que é, sabe, ter bolsos e tal, e aí a sunga veio na pegada também, tendo bolsos, alguns bolsos mesmo, outros tipo, uns bolsinhos mais embutidos. Eu confesso que eu achei bem interessante, é como se fosse um short, mas com tecido sintético, mas tecido de sunga, sabe? Aquele tecido que tem uma quantidade maior de elastano. Confesso que eu tinha muita curiosidade de ver uma sunga dessa, de vestir, mas nunca vi em nenhuma loja. Qualquer dia desse eu vou entrar na Shopee ou na Shine, enfim, em algum desses sites aí, e eu vou comprar uma sunga dessa pra testar. Se você conhece alguma loja que vende essa sunga short, deixa aqui nos comentários que eu vou querer ir lá saber, porque eu tô muito curioso de ver essa sunga ao vivo, porque na internet ela é, tipo, tá muito em alta, mas na rua, ao vivo, eu nunca vi. Terceiro modelo de sunga que eu quero falar aqui é a sungão e a sunga reta. Eu tô juntando as duas aqui, porque elas têm uma modelagem muito parecida, então fica até meio difícil ali a gente conseguir distinguir uma da outra. A diferença é que a sungão, geralmente, ela tem 14cm ali na lateral da perna, então ela é um pouquinho maior. Já a sunga reta, ela é um pouquinho menor, ela costuma ter uns 10cm ali. Essa é a diferença. Esse é o modelo de sunga que eu mais gosto de usar, é o modelo que eu coloco e eu me sinto bem confortável. É esse modelo aí de sungão ou a sunga reta. Eu curto mais a sunga reta, que costuma ter uns 10cm ali na lateral. Não fica nada muito curto, não fica muito grande, não mostra muito, não mostra de menos. Então, eu acho que fica legal dar uma valorizada na perna, mas assim, dar uma valorizada na medida, ao meu ver, tá? Meu gosto, só a minha opinião, pode ser diferente da tua. E aí, inclusive, essa questão de valorizar a perna, valorizar o corpo, qual que fica melhor, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre qual o melhor modelo de sunga pro seu tipo de corpo. Eu falo o tipo de corpo e falo a melhor sunga que você quer usar. De repente, pra galera que tem muito volume, que tem pouco volume, que tem muita bunda, pouca bunda, eu também dou algumas dicas de cores e de estampas lá, que você pode usar pra realçar ou que você pode usar pra disfarçar. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, vá lá dar uma olhada. Quarto modelo de sunga que eu quero falar aqui é a sunga cavada ou a brief. Essa é uma sunga polêmica, tem a galera que ama e tem a galera que odeia. Tem a galera que tipo, meu Deus, gente, isso aqui não dá pra usar. E tem a galera que fala, cara, descobri a vida aqui usando essa sunga cavada. Então, como aqui no canal não costumo levantar bandeira de nada, criticar nada em relação à moda, eu jogo as tendências, jogo as referências, falo o que eu acho interessante pra mim, e aí você vai pegar o que é interessante pra você. Então, a sunga cavada, qual é o lance dela? A lateral dela, ela costuma ter de 6cm pra baixo, então é aquela sunga bem curtinha mesmo ali na lateral. Eu já experimentei uma dessa, uma vez uma marca me mandou, eu não me senti à vontade, eu achei que a perna ficou em muita evidência, e assim, como eu tenho a perna grossa, eu achei que, cara, não sei, eu me senti quase que um caranguejo, assim. Realçou muito a perna, então não me senti tão à vontade, e realmente é uma sunga que fica bem mais sensual, uma sunga bem mais sexy, mas essa não costuma ser a imagem que eu gosto de passar, sabe? Essa imagem muito sexy, sexual e tal, não é a imagem que eu gosto de passar, então foi por isso que eu não me identifiquei com ela, porque o nosso estilo, ele tem que estar totalmente conectado com a nossa personalidade. Então, como essa não é a minha personalidade, por isso eu não me identifiquei com esse modelo de sunga. Mas, de repente, a sua personalidade seja essa, tu é o cara que gosta de ser um sensual, o cara que gosta de chegar e pá, chegando, mostrar o corpo, exibir muito o corpo, porque o estilo sensual, ele faz isso, ele exibe muito o corpo, ele mostra muito o corpo, então, se esse é seu estilo, pode ser que você faça parte da galera que curte muito, que ama a sunga cavada. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui, pra galera que tá procurando sunga pra treinar. Se você tá procurando uma sunga pra fazer natação e tal, cara, a sunga ideal pra competir é a sunga boxer ou a sunga short, mas a short sem ter bolso, nada disso, porque, né, você tem que ter o mínimo de aderência possível ali na água pra tu conseguir ir rápido. E aí, gente, o lance, uma outra parêntese aqui que eu quero falar em relação à sunga é, cuidado no verão de você ficar usando muito tempo uma sunga molhada e todos os dias. Não é porque você chegou com a sunga molhada da praia, da piscina, que a sunga molhada está limpa, beleza? Então, não é só você tirar a sunga, botar no sol, no dia seguinte você bota a sunga de novo, molhou, passou o dia inteiro, chegou em casa, tirou, botou no sol. Não, porque isso aí pode te dar micose, pode te dar coceira, pode dar mau cheiro, então, o lance é, chegou em casa, tirou a sunga, lava a sunga e bota pra secar, pra você poder usar ela limpa no dia seguinte. Sunga molhada não quer dizer que ela tá limpa, ela só tá molhada. Voltando ainda no lance de quem quer uma sunga pra praticar natação, fique esperto na hora de você comprar e comprar uma sunga que seja resistente ao cloro, porque senão vai ser uma sunga que vai começar a desbotar rápido, ela vai ficar, sabe, com aquele aspecto de velha, esgarçada, com muita rapidez, por conta do cloro. Então, na hora de você comprar, dá uma olhada na descrição, se você estiver comprando em loja física ou em loja online, dá uma olhada na descrição se é uma sunga com tecido resistente ao cloro. Agora, me conta aqui embaixo qual desses modelos aqui você mais curtiu, qual que você vai usar no verão, ou tipo, Tiago, não vou usar nenhum desses modelos porque eu vou usar short. A minha vibe é short, eu não gosto de sunga. E aí eu vou te dar uma dica aqui, usa a sunga por baixo do short, porque isso vai te ajudar a secar e você não ficar muito tempo com a roupa molhada. Porque como a cueca, ela é de tecido algodão, modal, microfibra, pelo menos ela deveria ser, já falei sobre os melhores tecidos pra cueca aqui, se você não sabe qual é, eu vou deixar aqui em cima, vá lá dar uma olhada que eu falo dos melhores tecidos pra cueca. E aí o lance é, não fica com a cueca molhada ali por baixo do teu short, porque isso vai dar mau cheiro, pode dar micose, pode dar coceira, então usa uma sunga por baixo. O tecido da sunga vai secar com a mesma rapidez do short. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo o verão 2022, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final me deu essa moral, beleza? E não esquece de me dizer aqui embaixo qual desses modelos você achou mais legal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!